Opa, rapaziada, hoje eu tô de volta pro segundo videozinho do dia, muito provavelmente vai ter mais um vídeo ainda hoje, mais tarde, então fiquem ligados aqui no canal, e bom rapaziada, hoje como eu prometi ontem, que na verdade o vídeo saiu hoje, tá saindo aqui justamente o vídeo de summons do banner de LF garantido, do ticket de LF garantido, do primeiro ticket aí, a cada 10 dias de login a gente ganha o ticket de LF, então mano, primeira summon do primeiro ticket. E bom rapaziada, eu vou fazer algumas diárias, tem um ticketzinho lá também de 10% de chance de LF, então let's go, lembrando que o vídeo que eu gravei ontem eu tava com o siso bem zoado, hoje tá um pouquinho melhor, então ok, maravilha, já dá pra me comunicar um pouquinho melhor, tá ligado, e bom, veremos, primeira soma eu já não gostei, enfim, let's go, mano, eu vou fazer essa diária aqui só pra botar no vídeo, tá ligado, porque eu já desencanei dessa diária, eu não peguei nada, tipo, faz muito tempo que eu não pego nada de útil na diária, inclusive em nenhum dos novos, dos últimos novos banners de diárias, eu peguei personagens, então cara, o último personagem, entre aspas, novo que eu peguei foi justamente o Broly amarelo, o Powerful opponent, em um banner, acho que no penúltimo banner de Legends of Star, então, não tá legal não, não tá legal, isso eu garanto, não tô com sorte em diária ok, mas é diarazinha, é, vai que eu pego o calango, né, não seria ruim pegar o calango, sabe, não seria nem um pouquinho ruim, não, não vou pegar não pego não, pego não, não dá não, não vou conseguir não, veremos, né, qual que vai ser o Hero que vai vir, Mr. Satan? Confia não vai, Mr. Satan, mas, é, quer dizer, se for, pelo menos alguma coisa tá acertando, tá ligado, cadê, o mais Brabo, Brabo, Zarbon, tá, isso daqui, como eu disse, né, é a bucha de azar, então, mano, vamos gastar o máximo do azar possível, porque, mano, eu só peguei um LF até agora, inclusive, no banner de 10% de chance de LF vir, a maioria veio um Sparking aleatório, um EX mesmo, é, o que eu peguei até agora foi o Piccolo Amarelo, LF, e o meu tá a 4 estrelas agora, se eu não me engano, ou 5, não sei de qualquer forma, não vou colocar Zenkai nele agora, já tá chegando o Vegeta, então, vai demorar mais ainda, a não ser que eu pegue ele em algum banner, mas dificilmente eu vou pegar, então, ele vai continuar sem Zenkai vamos fazer no Master Pack, no Super Master Pack também, vai aqui, né, pega um Calangozinho azul, seria bom, quanto mais estrela um Calango azul, melhor não, viárias não deram bom tá, vamos pros tickets agora, quase que eu fiz um consecutivo, sem querer vamos primeiro o ticket aqui, esse ticketzinho aqui, que, né, pode vir tanto o Vegeta quanto o Ovedito, que são justamente os dois que eu mais quero será que não vai vir, eu deveria ter juntado 10 pra fazer um videozinho aqui com vocês, mas, eu já tinha gastado o primeiro então, aí, acabou, né, já, ó, já não dá pra juntar mais 10, tem que ser 9, eu não vou fazer um 9, tá ligado, então vamos aí, normalmente eu dou skip nisso daqui como é vídeo, eu não vou dar skip, vamos, se cria toda uma expectativa e o outro banner, lembrando, como eu falei mais cedo, no vídeo de hoje mais cedo eu preciso do Goten, cara, seria o personagem que me, né, ajudaria é, Black Black, pô, é isso, é ele que eu queria, né, quem não quer um Black X, né acredito que todo mundo quer um Black X na vida cara, como eu falei, esse Power Lish, Step 1, só tem esses 3 e eu quero o Goten Step 2, começa a ficar interessante, né, até o Step 3 aqui já tá bem interessante também porque ainda tem o Vedito, e no último também tem o Vedito, o triste é que tem todos os outros, né então a melhor chance de pegar o Vedito é aqui, só que ainda assim tem um monte de personagem os únicos que seria legal pegar justamente seria o Vedita, o Vedito e o Piccolo, porque ainda não tem o Zenkai neles Gotenzinho? Quem confia? vai vir o Bios, né, eu falei mais cedo que vira o Bios, não falei? normalmente quando é algo ruim, eu acerto entende, então quem confia no Bios, eu confio é o Bios, não consigo parar de pensar, é o Bios cadê? vamos lá não, 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 não não sei o Bios, não é o Goten tudo bem que, nossa, eu preciso do Zenkai do Goten não, mas não tenho, e eu tenho ah, melhor do que o Bios é melhor do que o Bios, não, nem coloquei estrela mas é melhor do que o Bios isso é inegável então, mano, é basicamente isso não tem muito mais o que eu comentar vamos ver o Goten, que era o que eu queria mas o Gohanzinho ainda assim é melhor do que o Bios porque o Bios é meme, né? enfim, rapaziada, deixem nos comentários os summons de vocês tanto nesse banner de 10% quanto nesse banner aqui no primeiro ticket, né? que a gente tem aí do LF garantido ainda teremos, logicamente, mais vídeos dos outros steps e tudo mais e bom, deixem nos comentários se eu assumo pegou alguém que você queria provavelmente muita gente vai estar colocando que pegou o Bios que vai ser bem depressivo mas não tem muito ponto de correr enfim, rapaziada não se esqueçam vai ter mais um videozinho hoje ainda comentando da atualização que sai de hoje pra amanhã enfim, eu vou ficando por aqui e até a próxima e eu bati no microfone e eu vou ficando por aqui